Ao iniciarmos esta procissão, vamos trazer também aqui todos aqueles que estão em situação de suprimento. Gostava de ter presente todas as mães e pais que acompanham os seus filhos em alguma doença ou na prisão, por todos os jovens prisioneiros da droga e que buscam um sentido para a sua vida, por todos aqueles que estão desempregados e também por todas as necessidades dos aflitos. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL